Fala galera e no Grêmio, neste conteúdo nós vamos mais uma vez falar sobre Michael, atacante de 27 anos do Al-Hilal, da Arábia Saudita, o grande sonho de consumo do Grêmio ainda para a temporada de 2023. E este assunto volta à tona até porque o presidente Alberto Guerra concedeu uma entrevista nesta semana para o GE.globo e o vice de futebol Paulo Calef conversou lá com a galera da Copeiro TV, pessoal aí que faz também um trabalho muito bacana e tudo, tudo você vai saber a partir de agora aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o maior número de pessoas, tá certo? Bom, o fato é que Michael, ele segue aí no radar, segue na pauta do Grêmio. Atacante de 27 anos do Al-Hilal da Arábia Saudita, tem contrato por lá até o dia 30 de junho de 2025, portanto ainda pouco mais de dois anos de vínculo com o clube, o Al-Hilal. E acontece que o Grêmio agora descarta qualquer tipo de contratação, até porque os dirigentes já se manifestaram dizendo que a situação financeira não é nada, nada boa e que o Grêmio precisa primeiro equilibrar as contas para depois pensar em realizar novos investimentos. E o Michael, obviamente, é monitorado e o presidente Alberto Guerra, ele concedeu aí uma entrevista para o pessoal do GE.globo pelo que vi ali, o bate-papo foi conduzido pelo Jeremias Werneck, grande Jeremias e também o Eduardo Moura e o João Vítor Teixeira, três ótimos profissionais e grandes repórteres. E o presidente, ele disse o seguinte em relação aí ao Michael. Abre aspas. O futuro a Deus pertence, próxima janela é lá em agosto. Michael é um grande jogador, mas diria outros da posição. Obviamente, ele é monitorado, seria um grande acréscimo, mas assim, futebol é muito dinâmico. Todo dia as coisas mudam. Fecha aspas. E na sequência, o presidente foi questionado se a ideia ainda seria trazer mais um atacante. Aspas para Alberto Guerra. Reconheço e tenho dito que seria bom. Precisaríamos dar outras opções ao treinador. Seja de elenco, variação de esquema, tipo de jogo, precisaríamos contratar. Se tivéssemos em outras condições, certamente daríamos mais opções. Fizemos um grande esforço esse ano, que esquecemos porque foi ano passado. Em comprar o Pepe, o Carbajo, o Cristaldo, trazer o Soares, além de outros jogadores de muita qualidade com salários altos para o nível do Grêmio, que vão nos ajudar muito, como o caso do Vina, Natan e todos os outros que chegaram, fecha aspas, as palavras aí do presidente Alberto Guerra. Na mesma linha, foi o discurso do vice de futebol, Paulo Calef. Ele conversou lá com a galera da Copero TV, o Juliano Brito e também o Gabriel Lauschen, dois ótimos profissionais e meus bons amigos aí também que fiz na imprensa. E o Paulo Calef, além de dizer dos altos valores que estão envolvidos aí nesta transação, tem um outro fator para o Calef que também dificulta uma futura transação, que é o fato do Michael ter retomado um protagonismo no time do Al-Hilal e, sendo assim, ter mais destaque na equipe. E isso desfaz a ideia de que o Al-Hilal, ele quer aí se desfazer do jogador. Não me parece aí uma ideia do clube, por mais que o Michael já tenha conversado com o técnico Renato Portaluppi, tem o desejo de voltar a trabalhar com o técnico, mas tem aí alguns fatores, como a questão financeira e também o fato do Michael ter retomado o protagonismo lá no Al-Hilal, e isso dito pelo próprio Paulo Calef, que agora isso inviabiliza, pelo menos nesse momento, qualquer tipo de possibilidade do Michael jogar no Grêmio. Mas vamos aguardar, até porque o futebol é dinâmico e tudo pode mudar rapidamente. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos!